Segura, pois o blackout te bate e é no singular Vai ter uma diferença, não consegue segurar Que eu faço rima tipo como pirâmide triangular Faz seguinte mano, você é comum Pra mim você é um cara, mano, cê dá o bumbum Faço rap pra você, pra mim cê é comum Hoje é x1, chama os cara, errei Você errou, você tá errando desde que começou Você sabe bem que o verso sabe eu vou pôr Você sabe muito bem, bagulho é doido, sem pereça É de semelhança, é que nem a duas gang te conhece O cara que me conhece, o pô de mestre é estourado Inclusive o Fê também é estourado O cara mano, é meu aliado Todo torto, mas ainda é meu chegado É, seu podcast até que é legal, mas você sabe eu vou explicar É que tem outros que são bem melhores Pode pá Foi só uma brecha do sistema, calma lá que eu te bato Fica cheio dos problemas Tem meu coelho, é o bicho Aí é sacanagem Caraca, deu pra eu terminar ainda Tomei a bunda no final Ah não, cê é louco, não, mandou Mandamos, mandamos, mandamos De verdade, de verdade Aí ó, mandamos Da hora Pausa aí Fê, deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui Parece uma coisa que tava te zoando mano Me zoaram aí? Depois do também, pode pincar o apresentador Eu já tinha perdido tudo Haha, tabuão vive E aí Bila? Quem que mandou o que? Deixa eu ver Ana Júlia mano, mas mandou no meu Instagram Não tô aí na live não Mandou aqui não, cadê? Mano, sabe o que eu tava pensando? Minha mãe nem deve tá conseguindo assistir mano Por que? Minha mãe é meio desligadona pra isso Aí cê manda um link, ela vai tá vendo o podcast de outro mano Tá ligado? Mano tá vendo o nosso É, exato, exato Mais suave mãe, depois eu coloco pra você assistir Deixa eu ver, a cara falou Ele espreme os limões É, essa construção A construção foi impecável Limões, eu faço as divisões Exatamente Irmões Toma Terminei assim ó Bala, bala Deixa eu ver Depois eu vou ter que te falar quem é que tá nos irmões mano Que tem uns nomes aqui que eu não lembro assim, tá ligado? Nos irmões? É, a gente tem um grupo aqui E tem que trazer a rapaziada aqui também pra gente trocar umas ideias com o pessoal dos irmões Os moleque é tudo gente boa mano, de verdade Ô Fezinho, cê tem algumas perguntas aí que o pessoal mandou no chat? Você viu isso daí? Mais um dois de dupla? Ah, essa foi chatice Pesadelo do pitbull né Nossa, essa foi chatice Essa foi chatice Foi o round, é o round Aí, aquela rima do ajota que cê falou Foi pra esse mano aqui Cruel Cruel é brabo, nossa eu gosto muito do Cruel Nossa, ele é de verdade hein Bora A cara do César Ele é o Basque? Ele é o Basque? É o Basque, o César Ó minha mãe, parça Você que pensa que a mamãe não tá assistindo Ouviu isso aí? Você que deu as ideias, se liga Você que pensa que a mamãe não tá assistindo Tô ouvindo tudo, parabéns pessoal Ô Tia, interage aqui no chat Talvez ela não é inscrita no canal Se inscreve no canal, tia Você pode escrever no chat aqui Xinga seu filho Da hora Eu tive que rimar com ele, tia Eu tive que bater nele, me perdoa É, é osso Mãe, te amo Eu pego o pesado mesmo Solta aí, Fê O Andy é muito bonito, não dá Caramba, ele quer a cara do Basque? É a cara do Basque, é a lata do Basque Parece o César também Ah lá, o Magrão não parece ninguém, mano Esse round desses dois aí, mano Foi de verdade Vai ser o round Essa porra é sem corte Isso é batalha da norte Mano, eu nunca consegui rimar na norte Não? Vai pro lá, bora lá Essa porra é sem corte Isso é batalha da norte O que que vocês querem ver? Sai, querendo Oh, oh, oh Esse round é incrível É incrível Caralho, é caralho Pou, 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 pou Rá Pou, pou Combina com o barulho do tiro Quando eu engoço a minha cara Aí Pou, pou Combina da manhã bandeira Que agora eu vou te matar Ok Pou, pou, pou Só que é diferente É uma zumba Azuca do lado de cá Pou, pou Segura essa bloca E na cabeça É melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal Latei um bagulho de mil graus Mano, sem maldade Eu falei que era funeral Armamento é lírico E agora nós matamos dois poçal O tempo era pequeno e tal Mas botando o rap nacional Seja BTT aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok É show de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço amortiza Ele é negrão de fato O que bom Então você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe Você vai ser infectado Vamos fazer sim Uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Sai amassado Nesse freestyle você sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra Meu mano Sem perceber os dois Vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Caralho Caralho Mandou A ilusão Ah tá, 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 tá Ah e tá nos mais repetidos aí né Acho que já apareceu ali mesmo Mais repetidos tem? É, tem Aparece o bagulho É sem corte Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Ah essa peita é lá da piroja do Sara também Da quebrada mano Essa porra é sem corte Isso é batalha da noite Black Panther ali Ah os moleque foi que eu pareço Black Panther mano Tá com nós também Tá com nós irmão Isso pra... Pou 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 Combina com o barulho que tiro Quando eu engoto a minha cara Pou Pou Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Pou Pou Só que é diferente É uma azul, bazuca do lado de cá Pou Pou Segura essa bloca na cabeça É melhor se ele tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil grau Mano sem maldade eu falei que era funeral Ornamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O que eu quero é a pequenininha dental Tá botando rap nacional Seja BTT aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente O que? Que choro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mortina Essa daí foi muito bala né mano Foi tipo Nossa E os moleque conseguiu virar bem ainda Que eu acho que foi terceira essa batalha Foi? Eu Perto da pausa Acho que foi Pelo tempo foi né É acho que é nove minutos ali Isso mesmo Os cara ainda conseguiu Mano Eu vi num shorts isso daí Hum A mesma fita Num shorts Eu falei que que é isso Eu vi a mesma fita mano Tinha uma que aconteceu ontem Eu acho que eu tinha visto Que eu achei que foi muito louca Mas eu acho que foi o Na aldeia? É Azuluzão e Neo eu acho Aí o Neo também é pesadelo Ah é pesadelo Se eu passo do Quilua naquela aldeia lá Eu acho que eu ia pegar ele na final mano Foi ele quem? Ele ou Quilua Ele ou Quilua Ah Quilua passou de você né Ele ou Quilua Ah foi o Quilua que foi campeão É essa mesmo Ah tá entendi Então pra mim tipo Ele foi lá na aldeia É valeu igual mano E é outras bagulhas mano Ler comentário assim de internet Foi meio o que você falou mano Se você leva Tá ligado Pro pessoal mesmo assim mano Nem perde tempo mano E tá ligado E eu Mano eu não tinha noção disso pai Porque quando eu vi o meu vídeo rimando Na aldeia mano Os comentários foram muito positivos Tá ligado Aí deu uma engrenagem Só que aí mano Foi É a mesma fita mano Se Mano É melhor você se desligar disso mesmo Tá ligado É bem melhor mano Então eu aconselhei pros MCs Mano Não leiam comentários E uma coisa que Eu queria escutar Comentário Acho que aconteceu Nesse final de semana Ou semana passada Que foi com o Renanzinho Que foi com o Renanzinho Então eu aconselhou